Caramba, eu tava aqui pensando, né, pessoal É, eu tô tomando um café aqui E tem um pessoal trabalhando na obra ali, frente de casa E aí eu tô aqui pensando, meu Será que esses caras têm noção De como importante o trabalho deles, né Pô, apesar de ser um trabalho nada fácil É bem ali na obra, ó, lá Apesar, aqui o vidro tem sufilme, ele não tá me vendo Aqui o vidro tem sufilme, ele não tá me vendo Tô filmando ali, mas ele não tá me vendo E eu penso assim, gente, será que eles sabem Quão importante eles são na vida das pessoas de estar ali Porque é um sonho, né Isso daí é um sonho pra muitas pessoas Tem pessoas que eu tava pensando Tem pessoas que já estão acostumadas Vêm, compram o terreno Constrói, casa e vende Então não é muito a pegar Mas agora aqui eu tô acompanhando desde o começo, né Na terreno, a pessoa comprou Começou a construir E tá já meio que nas fases finais aí Sei lá, uns... Creio que uns três meses ainda vai Vai de obra, hein Mas, meu, eu fico pensando Será que eles sabem que eles são tão importantes? Porque eles constroem sonhos, né Isso daqui é um sonho pras pessoas que estão esperando sair E é muito louco, né Eu acho que... Eles nem imaginam quão importante eles são na vida das pessoas Porque eu lembro que quando a gente veio... Que a gente se mudou pra cá Era assim, a gente ficava ansioso Queria ver a obra Queria ver acontecendo As coisas estão prontas E cada... Cada semana, cada dia é uma coisa diferente, né Que a gente vai vendo que vai mudando E... É isso Os caras são... E eles são engraçados demais Eles vêm trabalhar aí todo dia Os bichos animados, hein Nossa Estão de parabéns É isso, galera Eu voltei pra complementar esse vídeo aqui Eles são tão importantes Mas ao mesmo tempo eles dão uma dor de cabeça pra gente Vocês não tem noção não, galera Nossa